É de manhãzinha Atalho da Paz, minha nobre areia É de manhãzinha E uma fina neblina paira no ar Minha cidadezinha Tem a mais bela paisagem do lugar Terra de sonhar Meu recanto alegre de cachoeiras Atalho da Paz, minha nobre areia Vou falar um pouco dessa terra Uma joia rara no meio da serra Cidade pacata do interior Abençoada por Cristo Senhor Tem um pouco de tudo nesse lugar Casarões, fazendas de puro encanto Rio, Paraitinga, nasci por lá Corredeiras, cantigas de acalanto Matriz de Santana Nossa Padroeira Festa do milho, do arroz e do santo morto Terra de artistas Minha bela areia Aqui tem descanso e tem carnaval E tem micareias Matriz de Santana E uma fina neblina paira no ar Minha cidadezinha Tem a mais bela paisagem do lugar Terra de sonhar Meu recanto alegre de cachoeiras Atalho da Paz Minha nobre areia Atalho da Paz Minha nobre areia Minha nobre areia Atalho da Paz Minha nobre areia Minha nobre areia Atalho da Paz Minha nobre areia 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 Amém.